Música Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença. Em nome da fraternidade desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então nós vamos hoje iniciar o estudo sobre a hierarquia de gêmeos. A hierarquia de gêmeos, como sugere o nome, se refere a algo que reflete a si mesmo ou que duplica a si mesmo. Então, o signo de gêmeos é engraçado, ele tem uma curiosidade, porque ele é o terceiro signo do zodíaco, mas ele também tem forte ligação com o número dois, por essa questão de dobrar ou desdobrar. Ele não apenas dobra, ele também desdobra. Gêmeos governa na nossa vida tudo o que está geminado na nossa existência. O que é algo geminado? É algo que está adjacente, colado, imediatamente ao lado, acima, abaixo, atrás, na frente. Se nós imaginarmos que nós somos o centro de uma esfera, o centro da esfera, a casquinha da esfera é gêmeos. É tudo aquilo que nos cerca. E entre essa casquinha e esse centro, nós estabelecemos as relações entre as coisas que nos cercam. Então, a grande lição de gêmeos é aprender a relacionar-se. Esse aprendizado vai ser muito importante e indispensável quando atingirmos o signo de área seguinte, que é o signo de Libra. mas é em gêmeos que nós iniciamos o nosso aprendizado sobre as relações, tanto relações humanas como relações com todas as coisas que nos cercam. Vamos lembrar, então, a posição que gêmeos ocupa no Zodíaco. Nós vimos na aula de touro que a sequência ares, touro, gêmeos e câncer forma um quaternário. Nós temos aqui os quatro elementos da natureza. Fogo, terra, ar e água. Ares, regido por Marte, touro por Vênus, gêmeos, Mercúrio, câncer, Lua. Cabe a experiência no signo de Ares, cabe a nós o processo de autorrealização. Em touro, buscar estabilidade. Em gêmeos, deixar as energias fluírem. Em câncer, sentir. Cultivar sensações e sentimentos. O que que diz Platão? Platão diz que quando a mente está pensando, está falando consigo mesmo. Essa natureza auto-reflexiva de gêmeos ou do intelecto tem importância especial para nós. Aprender a estabelecer um diálogo consigo mesmo, conversar com os próprios pensamentos. É uma das artes desenvolvidas pelo signo de gêmeos. Então, o nosso corpo, ele é construído através de um trabalho organizado, composto e orquestrado por doze hierarquias zodiacais. Gêmeos é a terceira hierarquia. Conjuntamente com Libra e com Aquário, nós temos a triplicidade do elemento ar. E gêmeos é o primeiro signo do elemento ar. De natureza mutável, de natureza cardeal, de natureza fixa. cada ar tem um modo diferente de agir. Gêmeos, que é a terceira hierarquia, lida com as esferas de expressão do pensamento. Como funciona a nossa atividade pensante? Como pensamos? gêmeos podem responder muito a essa pergunta no nosso tema natal. Vibração, movimento, sopro, palavra. Esses conceitos estão intimamente ligados à hierarquia de gêmeos. A hierarquia de gêmeos comporta essas ideias. A palavra, o vernáculo, a pronúncia, o idioma tem íntima ligação com gêmeos e o planeta Mercúrio, que é seu regente. O poder vibracional da força verbo geometriza a matéria. No estudo do mês passado, relativo ao signo de touro, regido pelo planeta Vênus, nós vimos a importância desse signo no que diz respeito à constituição dos corpos. mas o poder vibracional da palavra, a entoação da voz tem uma propriedade imensa, um poder imenso de geometrizar, ou seja, de dar a estrutura básica dos corpos. nós poderíamos generalizar dizendo que todos os corpos são produzidos por sons. O som origina os corpos. Ele organiza ou desorganiza. Então, aqui está o símbolo de gêmeos. Observa a sua perfeita simetria. Essa simetria nós abordaremos na sequência. Como gêmeos está relacionado a tudo aquilo que é duplo, as mãos, os braços, os pés, as pernas, os pulmões, os rins, tudo o que é duplo no nosso corpo, narinas, olhos, orelhas, tem ligação com o signo de gêmeos. Porém, ele governa especificamente os pulmões e a capacidade respiratória, o ritmo respiratório. então, quando o indivíduo encarna e no seu tema natal nós verificamos que tanto o mercúrio quanto o signo de gêmeos não estão favorecidos, seja por posição, aspecto, por estarem, por exemplo, interceptados, o indivíduo que encarna nessas circunstâncias vai apresentar em algum momento da sua vida ou desde que nasce problemas respiratórios. E toda pessoa que tem problemas respiratórios ela também demonstra que tem um descompasso com o ritmo da vida. A respiração ela é a base da concomitância da sua vida pessoal com a vida cósmica. Se a sua vida pessoal está em sincronicidade com o ritmo cósmico a sua respiração é perfeita. Caso contrário você vai ter asfixia, asma, tuberculose ou qualquer tipo de deficiência respiratória. Não precisamos insistir nisso, a fraternidade Rosa Cruz salienta sempre que o tabagismo é é um suicídio lento. Nós não deveríamos jamais nos permitir uma violência tão grande contra os nossos pulmões. Nós deveríamos sempre buscar respirar o ar mais puro possível, uma respiração bem aberta e pulmonar. Inalar, aprender a inalar com bastante intensidade e profundidade, exercitar os pulmões. Então, a natureza replicadora e imitativa de gêmeos está presente nas simetrias, nos idiomas, nas gírias, nos dialetos. Não, um hemisfério cerebral é regido por Mercúrio, o direito. o hemisfério esquerdo é regido por Marte. Palavras que viram moda ou frases que são repetidas constantemente, todas elas têm vínculos com Mercúrio e com gêmeos. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona. O século XX, principalmente no Ocidente e, claro, o século XXI, que é consequência do século XX, é o século da perversão. A queda da evolução humana no século XX é incomensurável. Nosso grau de degradação ultrapassou as previsões mais pessimistas. E nós perdemos a capacidade de compreender a importância da palavra, o quão poderosa ela é, porque ela foi vulgarizada ao máximo. Então, um exemplo de vulgarização e repetição insana da palavra, a propaganda. A propaganda usa mensagem subliminar, imagens sedutoras, palavras fáceis de repetir, acompanhadas normalmente de uma música chamada jingle, que é uma música fácil de cantar olá e fácil de grudar na tua estrutura psíquica. Isso é um tipo de lavagem cerebral. Então, nós usamos muito hoje a linguagem, a comunicação para conduzir massas, para produzir consumo, girar a economia, etc. Então, o nosso grau de perversão hoje do signo de gêmeos é absoluto. Talvez seja do signo zodíaco, o mais estragado atualmente é gêmeos. Então, gêmeos, veste, reveste, traveste, muda a configuração, transveste, transforma as palavras. muitas vezes, fazendo com que elas percam completamente o seu sentido original, a sua origem semântica. E, quando isso acontece, por exemplo, quando nós usamos gíria, nós afetamos nossa capacidade intelectual. Todo ser humano que fala muito palavrão, muita gíria, ele, com o decorrer do tempo, ele vai estreitando a sua capacidade de raciocínio e as suas funções cognitivas. Ao contrário, quem conhece a raiz das palavras, tem bom vocabulário, tem mais facilidade para expandir a atividade pensante. Então, gêmeos é repercutir, ecoar, ressoar, distribuir. Mercúrio, o planeta regente de gêmeos. Mercúrio é um deus interessante, porque ele é completo. Ele tem o símbolo da Terra, do Espírito, que é o círculo, a cruz é a carne, o círculo é o Espírito e a lua é a alma. Então, Mercúrio integra alma, Espírito e corpo. Por isso que ele é o mensageiro dos deuses. ele fala todas as línguas, ele transita em todas as dimensões, ele intercomunica mundos, dimensões. Cuide de seus pensamentos quando estiver sozinho. Isso é um grande erro nosso, achar que nós temos privacidade. Não existe privacidade. a privacidade é uma ilusão. Então, não existe pensamento secreto. Todo pensamento que você tem pode ser lido por quem é capaz de lê-lo. E cuide das palavras quando estiver com as pessoas. Não fale qualquer coisa e de qualquer jeito. Elabore melhor. Procura ouvir o que você está dizendo. você está usando palavras de mais ou de menos? Você está conseguindo dar uma roupagem, um formato adequado à tua ideia, ao teu pensamento? As palavras estão, de fato, revestindo o teu conteúdo interno? Qual é o seu grau de clareza? Qual é o seu nível de objetividade? Platão. Platão, vocês sabem, a gente sempre insiste, é um dos nossos mestres. Platão é a base do cristianismo. As ideias platônicas, elas se encaixam perfeitamente dentro do cristianismo. e quem entendeu isso muito bem, aplicou isso muito bem, foi Santo Agostinho. Platão, o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, ele tem conteúdo, o tolo porque é compelido a dizer alguma coisa. Nós temos que aprender a discernir o sábio do tolo. quando uma pessoa está falando, é importante você perceber rapidamente se a fonte das suas palavras é sabedoria ou é a tolice. Em quase 100% dos casos é tolice. Se for tolice, arranja outra coisa para fazer, não fica falando com a pessoa. Você está perdendo energia. a pessoa está te vampirizando. Então, esse é o Mercúrio, um Deus brincalhão, descompromissado, mentiroso, chavecador e tem uma leveza, uma destreza inacreditável e porta ao caso seu, símbolo da sabedoria. Então, gêmeos, cortar as asinhas. Gêmeos é a escola elementar, é a instrução básica, o início do aprendizado, onde desenvolvemos a aptidão pela vontade moral, moral. A vontade moral começa em gêmeos, mas a vontade moral é regida pelo planeta Júpiter, que é o complemento de Mercúrio, em prol da virtude. Por que dentro da escola Rosa Cruz a virtude é importante? Porque nós temos uma alma que nós construímos e a alma não é dada por Deus, o Espírito sim, mas a alma não, a alma tem que ser fabricada por nós e para que a sua evolução seja eficiente e eficaz, ou seja, com menos desastres possível, você deve desenvolver talentos, a parábola dos talentos, e virtudes. Talentos e virtudes são praticamente sinônimos. Então, uma alma virtuosa, assim como um músico virtuoso, é aquele que domina o seu instrumento. Uma alma virtuosa domina os seus corpos, domina o corpo físico, o corpo etérico, o corpo de desejos e a mente. Uma pessoa que não tem uma alma virtuosa normalmente é uma pessoa desgovernada. Ela anda pelo mudo atabalhoadamente, dando trombada em si mesmo e nos outros. Quando eu me desencaminho, quando eu não sei andar, aparecem provas e tentações para ensinar cada um de nós a saber caminhar. Enquanto você não aprende a caminhar, você dá a tropeção, se machuca. É uma maneira de evoluir, mas uma maneira insana de evoluir. ficando doente, sofrendo, passando grandes necessidades, sofrimento corporal, sofrimento emocional, psicológico, mental, todo tipo de sofrimento. O sofrimento não é necessário, ele é uma opção. Educação. A escola Rosa Cruz é uma escola, por ser uma escola, ela acredita em educação, tal como Platão também. Para Platão, sem educação, qualquer povo, qualquer indivíduo prossegue na barbárie. A barbárie, segundo Platão, é a falta de educação. É possível hoje educar as pessoas? Não. Hoje não é mais possível educar as pessoas. Portanto, quem quiser ter filho, pensa um milhão de vezes no assunto. Não existem mais escolas. O mundo também deixou de ser uma escola. O mundo hoje é basicamente um centro de prostituição em vários níveis. agora, se aqui a Rosa Cruz é uma escola e você está dizendo que não tem mais educação, como é? Não é uma incoerência isso? É. É um paradoxo. Graças a Deus que é um paradoxo. Só existe um caminho educacional hoje. É a auto-educação. Você tem que aprender a se auto-gerir e se auto-gerar. Se você só for buscar auxílio fora de você, vai ser insuficiente. Você tem que ser a própria escola. Você tem que aprender a ser seu professor e seu aluno. Não é fácil, mas é delicioso. agora, buscar educação em instituições, eu acho honestamente hoje uma grande perda de tempo. Importância dos pais na educação. Outro problema, porque também já não existem mais pais. Nós vivemos numa sociedade que não existem pais nem escolas. Então, a grande pergunta, por que ter crianças? Se a gente não tem nem pai nem escola, as crianças vão ficar com quem? Gêmeos reproduzem os exemplos que lhes são impressos pelo círculo de relações. Gravem muito bem isso. Todos nós, quando éramos crianças, até mais ou menos uns cinco, sete anos de idade, varia para cada um, fomos marcados indelevelmente, indestrutivelmente, fomos marcados pelos impactos que o nosso círculo de relações produziu na nossa alma. Então, hoje, nós somos ou um produto ou até um subproduto desses impactos. A maior parte desses impactos estão no nosso inconsciente, hoje. Nós não lembramos de nada. Mas, eles marcaram nossa alma e, de alguma forma, definem o nosso comportamento hoje. Então, se nós formos mal-educados com maus exemplos, provavelmente seremos péssimos adultos. mesmo que a gente disfarce muito bem a nossa pobreza de caráter e pobreza de alma. Porque é muito fácil ser falso. A nossa sociedade estimula a hipocrisia. Mas, se você tiver coragem de olhar quem verdadeiramente você é, normalmente ficamos muito decepcionados. Então, gêmeos reproduzem os exemplos que lhe são impressos pelo círculo de relações. Uma criança que tem contato com aparelhos eletrônicos, televisão, já era, dá para imaginar que tipo de adulto vai ser. Uma criança, por exemplo, que quase não tem contato com a natureza. uma criança que nasce num apartamento, numa cidade como São Paulo, o que vai ser natureza para ela? Os pais, para crianças, são pequenos deuses, são micro-deuses. Portanto, esses pais devem criar seus filhos até o sexto dia, tal como Deus fez conosco. E esses mesmos pais devem se retirar no sétimo dia, tal como Deus fez conosco. As tradições dizem que o sétimo dia é sábado, o primeiro dia da semana é domingo. E por que sábado? Porque sábado é um dia governado pelo planeta Saturno, que representa o fim, o limite. É até ali que nós temos que caminhar. Dali em diante é por nossa conta. E o sétimo signo, curiosamente, que é Libra, recebe a exaltação de Saturno. Então, no sétimo signo, que é Libra, os filhos devem ser entregues ao mundo. Então, há um tempo para que os pais alinhem os filhos para a vida. E ofertem as instruções básicas, elementares, para que ele possa andar sozinho. Em quase 100% dos casos, isso não acontece. Vejam que interessante. O zodíaco pode ser muito útil para nós. Vamos pegar os signos cardiais. Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Eles formam a Cruz Cardinal. O eixo horizontal, onde fica Áries e Libra, separa a experiência subjetiva da experiência objetiva. A introversão e a extroversão. A intimidade, a esterilidade. Gêmeos é regido por Mercúrio. Câncer, Júpiter, exalta-se em Câncer. Júpiter rege Sagittário. Saturno rege Capricórnio e Saturno fica exaltado em Libra. Essa posição de Saturno em Libra é muito decisiva. Os pais, então, têm que criar os filhos até o sexto dia, passando instrução funcional para a vida. O que é instrução funcional? Amarrar o sapato, comer sem derrubar comida, arrumar a gaveta de roupas, tomar banho. Instrução moral. Então, instrução funcional, aprender a falar e instrução moral. A criança precisa aprender valores com os pais, principalmente através do exemplo. isso que está sendo aprendido aqui na base familiar, na base do tema natal, será refletido na casa 10, em Capricórnio. Esses valores morais vão se expressar como caráter. E Saturno, regente de Capricórnio, vai demonstrar a vocação que foi cultivada. Aqui, os talentos que foram desenvolvidos e aprimorados encontram um canal de expressão. Só que Saturno está aqui esperando no sétimo dia. Então, os pais têm o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No sétimo dia, eles devem largar os filhos. Isso acontece com que idade? Aproximadamente com 21 anos. Então, até os 21 anos, os pais, vejam, os, não é um, porque se o filho fica com apenas um dos dois, seja pai ou mãe, ele já está mutilado, já é uma criança deformada, incurável. Aqui, pais deixam, soltam a criança para o mundo, onde ela vai enfrentar os obstáculos do mundo, as regras sociais, o que pode, o que não pode, se ela passar do limite, ela pode ser punida, isso ela tem que aprender em casa, se ela não aprender isso em casa, quando ela chegar no mundo, ela já está tão deformada, que o mundo vai oprimi-la, e ela não vai dar esse salto, ela não vai viver o sétimo dia, ela chega aqui, ela quer voltar para dentro do útero, ela fica apavorada, então essa linha horizontal é decisiva entre a família e o mundo, quem não tem família, não tem mundo, vou repetir três vezes, quem não tem família, não tem mundo, mais uma vez, quem não tem pai e mãe, é um bastardo, não tem mundo, quem não tem mundo, qual é a negação do mundo? Imundo, é uma pessoa imunda, uma pessoa que vai emporcalhar o planeta, a educação é o solo sagrado da célula familiar, tudo começa ali, não adianta querer empurrar para escolas, escola não resolve nada, escola só atrapalha, pais idôneos de verdade jamais colocariam os filhos numa escola, fazem como os índios, uma tribo de índios não tem escola, a tribo é escola, deveria ser assim, mas como nós vivemos numa sociedade doente, nós colocamos as crianças em prisões que nós chamamos de escola, não deverão gerar filhos aqueles que não querem dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los, isso falou Platão há 25 séculos, criá-los e educá-los, não é ou se os pais falharem na instrução de valores espirituais, lembra Mercúrio e Júpiter, os filhos perverterão o mundo, necessariamente, eles serão um estorvo, eles serão um problema, um peso para o mundo e para a sociedade também. A incoerência dos pais constitui um crime contra a alma dos filhos, incoerência dos pais, se os pais falam uma coisa e fazem outra, é um estrago total, irrecuperável. A criança perde uma coisa que ela não pode perder nunca, a confiança. A criança que perde a confiança perdeu tudo. os filhos que perdem a confiança nos pais perdem a confiança no mundo. Simples. 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 Importante isso. Então, pensem muito bem. Se perde a confiança no mundo, o mundo passa a ser sempre um ambiente hostil, agressivo. Não é um lugar gostoso de viver. Na melhor das hipóteses, dá para suportar. em gêmeos, nos deparamos com a decisiva bifurcação de caminhos. É um signo duplo, extremamente duplo e duplicador. você se considera uma pessoa bipolar? Sim e não. Somos nós. Platão, vivemos num mundo do irreal, onde tudo que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. então, Platão concorda completamente com a Bíblia, que havia um paraíso, uma época de ouro, os gregos chamam de época de ouro, nós perdemos o contato com essa época de ouro, entramos numa época de prata, depois de bronze e agora vivemos uma época de fé. E Platão chama esse mundo que nós vivemos de mundo sensível, porque ele pode ser capturado pelos sentidos. Mas, para Platão, esse mundo que os sentidos são capazes de ler e observar é extremamente imperfeito, é rústico. Porém, se você desenvolver esses sentidos, você pode recuperar a percepção do mundo superior, através deste. Este mundo conecta com os mundos superiores, só que você tem que aprender a desenvolver sua sensibilidade. Cara ou coroa? Na verdade, são os dois lados da mesma moeda. A moeda é a mesma, mas ela tem duas faces. E o papel de Mercúrio é unir essas faces. Mercúrio pode reunir a alma feminina com a alma masculina. O potencial da imaginação com a potência da vontade. Tudo que é inferior, segundo Platão, este mundo é inferior com o mundo superior, e o inferior é apenas uma sombra deste inferior. Entre a lua e o sol estão os planetas. Vocês podem ver que Mercúrio se liga também a todos os planetas. Mercúrio é o principal planeta do nosso tema natal. Se você não tiver um bom Mercúrio, você se desenvolve muito lentamente ou até nem se desenvolve, mas jura que está se desenvolvendo, crescendo, expandindo, ficando mais inteligente. Mas você está andando em círculos vítima do eterno retorno. Quem não desenvolve Mercúrio fica escravo do eterno retorno. E Mercúrio é o deus da dualidade e da polaridade. É ele que liga. Lembra? Ele é a moeda. Ele une a cara e a coroa. parábola dos talentos e parábola da semeadura. Semear é uma atividade mercurial. Lançar as sementes. Quando nós adquirimos um compromisso com a existência, sem dúvida vamos numa direção. Quando nós negligenciamos as oportunidades da nossa vida, definidas pelas casas astrológicas, vou repetir, as casas astrológicas determinam o universo de oportunidades que nós temos nesta encarnação. Não são signos, são as casas. Se nós negligenciamos essas casas, nós vamos acumulando o quê? Vícios. Se nós temos compromisso com as sementes e com o plantio, nós colhemos virtudes. Então, essa é uma bipolaridade nossa. Na nossa alma existem tanto virtudes quanto vícios, brigando entre si. Uma hora nós nos inclinamos para o vício, outra hora nós investimos nas virtudes. Mas somos pessoas essencialmente divididas, incoerentes. o profano, que é o mundão, é largo e está em descida, em declife, gostoso. Se solta, vai por inércia. O sagrado é estreito, apertado e íngreme, subida. É mais difícil. A natureza mercurial, mutável e aérea de gêmeos, com essa natureza, ela é o signo mais facilmente contaminável pela poluição do ambiente. Pronto. como educar as crianças, como os pais podem educar seus filhos, se hoje a poluição ambiental é completa, em todos os níveis, principalmente a poluição eletrônica. O que fazer? Se isso vai ficando impregnado na alma. O caminho fácil e deleitoso, agradável, é patrocinado pelas envolventes armadilhas do vício. O que que é o vício? Basicamente, um mau hábito, um hábito perverso, um hábito que visa quase que exclusivamente o prazer. Tudo que a gente faz só por prazer é vício. Comer só por prazer é vício. Para descer é a famosa queda adâmica, todo santo ajuda. Lúcifer falou, ah, eles querem descer, vamos ajudar o pessoal lá na terra que eles querem cair. E ele se manifestou em nós, conosco, no seio da humanidade, em forma de serpente, ou seja, em forma de uma falsa sabedoria. Mas para subir, a coisa toda muda. Descer é fácil, mas será que a gente depois tem fôlego para subir? Normalmente não. Normalmente o nosso fôlego termina rápido. Então, nós temos aqui uma imagem de um anjo caído, ou caindo, né? e aí vem a pergunta, como um anjo que é portador da luz, Lúcifer, portador da luz, caiu? Como que a luz pode cair? Esse é um dos grandes mistérios teológicos. que anjo é esse que caiu? Que era superior aos outros anjos, em brilho, em esplendor. E os anjos lucíferos têm uma influência enorme sobre a humanidade. Eles foram os promotores da queda. A queda do homem interessava aos anjos lucíferos. Por isso que eles induziram o ser humano a viver neste mundo que, para Platão, é o mundo de sombras. Vamos lembrar uma quadratura que nós estudamos no signo de peixes. Gêmeos faz quadratura com o signo de peixes. É uma quadratura desastrosa, porque baixa gera uma baixa resistência aos vícios. Quando a gente pensa em vício, a gente fala, bom, vício, beber, fumar, falar bobagem. Não. O pior dos vícios é o mau uso da inteligência. A inteligência é descuidada. Você não é cuidadoso com o teu linguajar, com os teus pensamentos. Você nunca questiona aquilo que você pensa. Você não busca os fundamentos da tua estrutura intelectual, os teus princípios existenciais, morais, espirituais. Na verdade, pouca gente é capaz de pensar, porque o seu intelecto é cheio de vícios. O intelecto ondulante e especulativo, típico dessa quadratura gêmeos-peixes, submerge em conjecturas sinuosas. É o movimento da serpente. É o pensamento que adora entrar em labirintos. Então, peixes regidos por Netuno e Júpiter faz quadratura 90 graus com gêmeos regidos por Mercúrio. Essa quadratura é desastrosa, principalmente para as crianças, porque normalmente elas já nascem num ambiente repleto de péssimos exemplos. E promovem, então, uma vida errante, uma confusão mental e as armadilhas do próprio pensamento. Você acaba pensando contra si mesmo. jurando que está pensando construtivamente. Mas os teus pensamentos te auto-sabotam. Radicalidade dos evangelhos. Para a Escola Rosa Cruz, insistimos sempre nisso. Não há possibilidade mínima de salvação fora dos evangelhos. Os quatro. Quem não incorporar os evangelhos, quem não transformar esses ensinamentos na sua própria carne, vai continuar perdido. E o que diz os evangelhos? Se tua mão regida por gêmeos ou se teu pé regido por peixes te fizerem cair em pecado, vício, corta-os e lança-os fora de ti. Está escrito lá. Isso é uma vida honesta. A vida que vai colocando retalhos, esparadrapo, vai costurando ali, remendando ou colar, não vale nada. Espera um pouquinho só. Fala no micro. Ah, tá. Eu queria que você esclarecesse, a partir da primeira proposição de que o sofrimento não é necessário, e sim uma escolha, como que eu posso a partir dessa proposição colocar em perspectiva ou cortar o meu pé ou minha mão fora e ainda assim não estar submerso na proposição do sofrimento? Você só deve cortar a mão e o pé fora se eles impedirem o caminho aos céus. Portanto, eles adoeceram, por isso que você precisa cortar. A pessoa sábia ela não chega na doença, ela não precisa da doença para aprender, porque a doença também ensina. Mas quando nós somos rústicos, teimosos, orgulhosos, ou seja, os sete pecados capitais, vem as doenças, porque é a única forma de aprender. E a dor. A escolha pela dor resulta da nossa resistência em evoluir. Nós resistimos em evoluir, porque nós somos seres acomodados, principalmente nos pensamentos. A gente acredita que mudar o hábito, ah, eu mudando o meu hábito eu já me salvo? Não. Ah, eu parei de comer carne e ingeri álcool, já estou no caminho? Não. Você mudou a sua estrutura de pensamento? você hoje é um ser que pensa, que reflete sobre a existência, que questiona as suas atividades, a forma de você habitar o mundo, isso é questão para você? Se não for, você só mudou um hábito periférico. A principal questão é mudar o pensamento, é o cerne, o resto vem por acréscimo. Signos aéreos, signos do elemento ar. Gêmeos, Libra, Aquário. Todos eles promovem uma pluralidade de caminhos possíveis. aonde eu exercito o que? O livre-arbítrio. Qual é a degeneração do livre-arbítrio? É a arbitrariedade. É você ir julgando, avaliando, segundo princípios, ideias extremamente subjetivas e profundamente desconexas. A arbitrariedade é um descaminho. O livre-arbítrio é muito diferente. O livre-arbítrio bem exercido tem como pré-requisito a lucidez e o discernimento. Todos os signos de ar, então, são plurais. Porém, eles têm seus efeitos colaterais. O relativismo, a fugacidade, aquilo que é muito efêmero, a dúvida, que é terrível, e a anarquia. A dúvida é tão inimiga do espírito quanto o orgulho. Veja, eu estou falando da dúvida recorrente. você duvidar de si mesmo, inclusive, é saudável. Mas, quando você duvida constantemente, a dúvida para você é algo que te persegue, é quase um encosto, você tem o encosto da dúvida, aí é problemático. Isso vai virar doença. porque a dúvida excessiva compromete a confiança na vida. E se você perde a confiança na vida e no mundo, você adoece. O que diz Einstein? O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então, você tem que questionar. até ir nas raízes mais profundas. Vejam, não é uma dúvida gratuita, é um questionamento. Formação do caráter. Nós falamos da educação dos filhos. agora vamos para esse segundo passo, formação do caráter. Que para a escola Rosa Cruz é fundamental. Antes do aspirante espiritual desejar qualquer poder superior, qualquer poder sobrenatural ou extraordinário, ele tem que avaliar se o seu caráter está consolidado. porque se o seu caráter ainda for débil e vacilante, fica quieto. Você não está preparado. E em relação aos filhos, por exemplo, qual é o ensino básico que os pais devem oferecer aos seus filhos? que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. O resto provém do maligno, vício. O maligno é o vício. Esse é o grande perigo do signo de gêmeos. Para uma criança mal educada, o sim e o não são a mesma coisa. trocam de posição com a maior facilidade. O signo de gêmeos e o signo de virgem, ambos são governados por Mercúrio. E esses signos fazem quadratura entre si. Por isso que é difícil adestrar Mercúrio. A fraternidade Rosa Cruz recomenda uma paciente repetição de bons hábitos em todos os nossos veículos. Hábitos físicos, hábitos para o corpo etérico, para o corpo de desejos e para a mente. Por exemplo, para a mente, o hábito da leitura dos evangelhos. o hábito da leitura de livros sagrados. Por exemplo, quando há um trabalho eficaz sobre Mercúrio, os planetas vizinhos de Mercúrio, Lua e Sol, tanto em Câncer quanto em Leão, permitem a presença viva da virtude na consciência. e aí, quando a virtude está viva na consciência, o caráter começa a ganhar solidez, consistência. Não é à toa que Lua e Sol são vizinhos de Mercúrio. Tudo começa na educação dos pais. Aqui, imitação. A criança imita os pais. Iniciação no amor. Mercúrio e Gêmeos também têm forte ligação com o conceito de amor. A iniciação no amor efetiva-se com o próximo, o vizinho, aquele que está do lado. O próximo está na vizinhança, signo de Gêmeos, do nosso ser e estar no mundo. Quem são esses seres? E como o meu ser se relaciona com esses seres? Com pai, mãe, irmãos, parentes, vizinhos, colegas, mestres, alunos, sacerdotes, mais tarde, cônjuge, lugares, universo, até chegar em Deus, que é a maior esfera de vizinhança. Essa esfera, então, vai se ampliando. Mas começa em Gêmeos, começa com pai e mãe. Amar o próximo, Gêmeos, como a si mesmo. Amor como substância e, principalmente, intensidade. Devotado à realidade do outro, a tudo que vive e respira. O amor só existe se ele for direcionado ao outro. Amor não é uma flecha voltada para o próprio coração, e sim para o coração do outro. Gêmeos, então, é o original vínculo fraterno que nós temos guardado no nosso inconsciente. Que vínculo é esse? as diversidades do mundo manifestado reconhecem o parentesco da imagem e semelhança. Estão gravados no nosso subconsciente. Por isso que, no signo de Gêmeos, depois de Ares e Touro, nós temos uma grande necessidade de caminhar lado a lado. Nós precisamos de parceiros. porque não existe melhor professor do que o outro. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis. Não é bom ficar em Ares nem em Touro. É importante passar para Gêmeos, que é onde nós vamos aprender a caminhar junto, caminhar em conjunto. formar grupos, sociedades, comunidades. E é aí que começa o amor puro, que é o amor fraterno. Por isso que essa instituição recebe o nome de fraternidade, fraternidade Rosa Cruz. O amor cuja raiz se espraia sobre o sincero vínculo fraterno é a base da relação univitelínea, unicelular, onde nós não éramos separados ainda antes da queda. Nós temos que recuperar esse amor. No vínculo fraterno, a essência divina de um reconhece a análoga idêntica divina essência do outro. Eu reconheço de fato que o outro é meu irmão. Não precisa ser um ser humano. No amor fraterno divino em mim, a cena para o divino de todas as criaturas de Deus. Quem exercitou isso com mais intensidade, creio eu, depois de Jesus, foi São Francisco de Assis. Ele via Deus em todas as criaturas e conversava com todas as criaturas. Platão, a amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos, zelosos, cuidadosos da felicidade de um para com o outro. Então, o amor sempre pressupõe esse cuidado mútuo, esse crescimento conjunto. Amor é plenamente real. Parece ser abstrato, mas não existe coisa mais real e concreta que o amor. O amor é um feixe de flechas de fogo com a chama renovadora do Espírito Eterno. Então, o amor é um fogo que sempre se renova e esse fogo está no íntimo do coração. Na carta número 6 do Tarot, os amantes, nós temos mercúrio, gêmeos e virgem. Os números 2, 3 e 6. O duplicador, o comunicador e a purificação. 2, 3 e 6. Esses números têm íntima ligação, é claro. Não vamos entrar aqui em detalhes numerológicos, mas vale a pena pesquisar. Então, eles estão associados a mercúrio, a gêmeos e a virgem. e aqui o amor. O amor desperta-nos para a realidade de nós mesmos, para a realidade do outro, para a realidade do mundo e para a realidade de Deus. Não há outro caminho. Isso eu aprendo no signo de gêmeos. se eu não recebi amor dos meus pais, eu sou um ser deformado. Mas que culpa tenho eu se meus pais não me deram amor? Claro que tem culpa, você mereceu os pais que você tem ou que você teve. Não reclama. O que diz o ritual Rosa Cruz? A comunhão espiritual é a realização de Deus. Então, quando vivemos em comunhão espiritual, Deus se realiza através de nós. vocês estão com muito calor? Não? O amor é a realidade e o anseio de todo ser vivente. Todo ser vivo deseja o amor. Todo. O amor é o tônus afetivo inerente ao ser. Toda ação digna e valorosa origina-se no amor. Se a motivação de qualquer atitude sua, qualquer movimento, não for o amor, não vale a pena. sem amor, nada se cria efetivamente. Nós podemos até criar abominações sem amor. Sem amor não há futuro, não há de vir. Apenas sombras. gêmeos é conclamar essa parceria. Eu vou, mas eu quero ir com você. Então, vocês imaginam, uma criança que assiste a discórdia entre seus pais, a separação de seus pais. Como é que ela vai acreditar que ela pode ir junto com alguém em algum lugar, a não ser o próprio inferno? Não. 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 Então, nós temos que ir de gêmeos para sagitário. É o caminho natural. De Mercúrio para Júpiter. O conhecimento sagrado. Em gêmeos e em Mercúrio, nós vivemos a dualidade. e nós temos então o amor espelho, a autoreflexão. Em sagitário, nós temos o amor sofia. Amor em grego é filha, filo, filosofia. Então, o apogeu da atividade amorosa é o pensamento filosófico. É o amor ao pensamento elevado, superior e espiritual. Compartilhado com os outros, com os amigos, com o mundo, com as pessoas que amamos. E o desejo de retorno ao reino da integralidade, porque aqui é o reino da dualidade. Gêmeos é o mundo da divisão. sagitário, nós podemos promover a comunhão, a comunhão do pensamento. um dos exercícios mercuriais é amar a linha do tempo. As três faces que o tempo nos apresenta neste mundo de ilusão, segundo Platão. quem vive a vida dignamente ama com gratidão o passado. O passado é uma delícia, é um arquivo onde eu vou me reencontrar com toda a sabedoria que me foi transmitida. por isso que um dos mandamentos do decálogo é amar e respeitar pai e mãe. Pai e mãe tem esse sentido de tudo aquilo que você recebeu desde que o mundo existe. Então, ama com gratidão o passado, não com nostalgia, com gratidão. ama com presença, inteireza o presente e ama com esperança o futuro, não com expectativa, com esperança. Confia no futuro. Uma criança mal educada não tem como confiar no futuro. Ela não tem exemplos vivos na alma. O futuro, para ela, é um lugar monstruoso e sombrio. O amor eterno acontece no infinito do tempo. então, o passado, o presente e o futuro, esse tempo infinito, é onde o amor despeja o seu fluido, o seu fluido vital. Nós temos que surfar nesse fluido, nessas ondas. Jean-Yves Leloup, ele é um cara interessante, ele é padre, ele é teólogo, ele é psicólogo, tem muitos livros. e ele diz que o amor é a porta que dá acesso ao jardim. Bom, a rede de ciências. Nós podemos entender que esse jardim é o Éden. E gêmeos é esse portal. Aqui são os querubins guardando a porta do tempo. e como fala o nosso querido irmão Anjo Bom, afinal ele é um anjo, ele entende de hierarquia. O gêmeos, que hierarquia que é? Serafins. E câncer? Queerubins. Está vendo? Gêmeos é essa passagem dos serafins para os querubins, de gêmeos para câncer. e aqui nós temos os querubins de câncer guardando essa porta geminiana, essa passagem. Adão e Eva são a nossa referência. a linha do tempo, passado, presente e futuro e o espaço que tem na memória. O que está guardado na nossa memória? Quais são os arquivos efetivos, as camadas da nossa memória? Jung estudou isso muito bem, vale a pena conhecer o que Jung diz a respeito disso. Esse controle está completamente descontrolado. A essência dos eventos individuais e coletivos decorridos no transcurso do tempo histórico torna-se espaço nas camadas arqueológicas sedimentadas na memória. Então, cada época, tal como na geologia que estuda as camadas das rochas, Jung diz que há algo análogo na nossa memória. Existem camadas inconscientes. E a camada arquetípica relativa a esse casal, Adão e Eva, esse casal presente no início do nosso tempo, está lá. Nós temos que recuperar. No domínio da alma, nada morre. A essência de todo o passado prossegue viva nas camadas da memória e essa essência pode surgir, emergir no tempo presente. Nós somos um arquivo vivo. Podemos evocar essas memórias. Não existe até regressão hipnótica para você acessar sua vida passada? Está lá. Então, gêmeos regido por Mercúrio, câncer regido pela Lua. Mercúrio é a curiosidade, a garimpagem na experiência, você colhendo aquilo que te interessa, a infinita ou a infinidade de experiências que você coleciona, conforme suas afinidades. e, em câncer na Lua, as camadas arqueológicas da memória. Tudo que está no seu entorno serve para te ensinar, para você aprender e tudo que você aprende, conforme a intensidade do aprendizado, você recolhe na memória. tempo, espaço. Adão e Eva vivem, então, no nosso inconsciente. Eles estão vivos, não morreram. Por isso que, quando nós lemos ou relemos o Gênesis, nós estamos revisitando a nós mesmos. Nós estamos recontando nossa história. Então, a morte não aniquila o amor, assim como não aniquila a memória. A essência da memória continua sempre viva no presente. Então, o passado está sempre no presente. A camada arqueológica mais profunda na memória remete ao estado paradisíaco antes da queda, donde desponta o casal arquetípico Adão e Eva. Os amantes Adão e Eva reúnem-se em verdade e beleza na profundidade abissal da alma. como nós perdemos esse vínculo nós não somos mais capazes de amar muito menos de ter uma família. Como nós temos uma existência finita nós sofremos porque nós desejamos o infinito porque isso é uma pressão do nosso inconsciente o nosso inconsciente clama pelo infinito o nosso ser é infinito. Na pureza os amantes Adão e Eva reúnem-se em amor verdade e beleza abraçados pelo infinito do tempo. Quando nós amamos alguém com a pureza desse amor original necessariamente a noção de tempo desaparece necessariamente o tempo se transforma em infinito novamente. Cultivo e prática da religiosidade toda criança que no seio familiar não recebe instrução religiosa se transforma se transforma em demônio necessariamente. O que é demônio? Uma pessoa dividida dilacerada. Nas camadas essenciais mais íntimas encontramos a natureza religiosa da alma humana Jung Jung. Todo ser humano tem necessidade de cultivar a sua religiosidade. É uma inclinação natural do ser humano. A religiosidade preenche uma dimensão vital é vida da atividade humana. Sem ela morremos na alma. para vocês perceberem que a nossa situação é triste. Nós perdemos a experiência religiosa faz tempo. A religiosidade deve ser cultivada desde a infância. O signo de gêmeos necessita de contato com o sagrado. A criança precisa de contato com o sagrado. Então Mercúrio que é o ensinamento o contato que os pais têm com seus filhos deve estar imbuído de Júpiter conhecimento religioso com o espírito devocional de Netuno. e a criança deve sim receber instrução espiritual. Ela desde pequena precisa saber mesmo dentro daquela consciência diminuta dela que ela é um espírito dentro de uma carne. se a gente pensar nesse sentido numa sociedade laica a gente está falando que a sociedade está no processo de degeneração completo. Completo. A tradição e os livros sagrados testemunham a gênese da estrutura interior da alma. A alma tem uma estrutura e a base dessa estrutura é a religiosidade. Os nutrientes do solo sagrado estão decantados na tradição. Não é possível educar um ser humano sem uma tradição. qualquer tradição idônea pode ser de origem muçulmana de origem judaica de origem cristã não importa tradição as sementes do amor geram beleza e verdade somente em solo sagrado. Então a criança que não nasce com os pés no solo sagrado ela vai se perder principalmente no vício. Então a árvore sefirótica é muito ilustrativa. Nós temos o reino a terra a base onde nós construímos a nossa evolução desenvolvemos a nossa consciência em Tiferet que é beleza que é verdade até atingir a libertação através do amor em Urã. Mas tudo começa aqui o solo sagrado. Do solo sagrado nasce a árvore da vida onde há verdade e beleza. pela coluna vertebral isso sobe até as glândulas no interior da cabeça que são as glândulas do amor a hipófise e a epífise a glândula pituitária. Universo e perverso o que que nos perverte o que que nos rouba o Universo? Quem vive no Universo é versado na unidade. Pensa de maneira unitiva. Ele não desagrega, ele não separa. Ele pensa dentro de uma cosmovisão. em contrapartida você tem aquele que é versado na particularidade é o Gêmeos é o Mercúrio o mau Gêmeos e o mau Mercúrio que está separado que está especializado ele é muito bom naquilo ou nisso ele conhece muito bem parcelas pedaços mas não conhece a unidade se separou da unidade isto é perverso. A visão das forças substanciais e essenciais presentes no Jardim do Éden camada arquetípica implica em possuir tudo eternamente. Se eu consigo voltar àquele estado original antes da queda eu sou capaz de compreender que a vida é una que a separação é uma ilusão isso faz uma diferença enorme normalmente numa escola espiritualista a primeira iniciação do candidato é basicamente para ele reconhecer a unidade da vida para ele eliminar definitivamente a sensação de separatividade para isso ele retorna até a época Atlântica imagine ele faz uma viagem no tempo e vai revisitar a humanidade na época Atlântica como nós vivíamos naquela época que já era depois da queda diga-se de passagem mas nós não tínhamos caído tanto como agora o que que é a perversão é reter ou apropriar-se de recortes particulares isolados do seu todo sejam coisas objetos pensamentos desejos o todo é o princípio da conversão os meus raios espirituais vão para um ponto que é o reencontro com o meu criador o que que é a perversão é a separação é o distanciamento do todo então a separação do todo é o princípio da perversão isso isso a diversão é uma forma de perversão que dá prazer mas toda diversão é perversa qualquer se você tirou o fim de semana para se divertir não se tirou o fim de semana para se perverter saiba disso antes da queda a inteligência era vertical nós tínhamos uma ligação direta com o nosso criador isso antes da queda por isso que nós temos que recordar quem éramos então nós tínhamos uma verticalidade substancial essencial tudo que estava no céu estava na terra tudo que estava na terra estava no céu lei hermética o que é em cima é embaixo o que é embaixo é em cima para nós isso era absolutamente real incontestável então o mundo superior através de uma inteligência vertical o mundo superior reflete-se no mundo inferior inferior não é pejorativo é apenas significa uma densidade maior tudo que é inferior espiritualmente você deve entender como algo mais denso e compacto mais distante do espiritual a consciência era em Deus a consciência não era separada de Deus era por Deus e para Deus uma integração total com o divino em nós isso está isso ainda reside em nossas camadas inconscientes transcendência e imanência esse foi o grande ou um dos grandes problemas da queda ela separou o que está em cima do que está embaixo e a gente foi se perdendo cada vez mais na imanência hoje praticamente só acreditamos na imanência é o mundo concreto ou o mundo objetivo antes da queda o ideal de Deus ou a idealidade divina espremia-se através da realidade dos fenômenos como por exemplo uma tribo indígena tudo o que acontece na vida deles tem uma entidade uma divindade acionando aquele fenômeno o fenômeno não está separado de Deus o ser humano moderno ele pega o fenômeno leva para um laboratório disseca o fenômeno ele não tem a menor preocupação de reconhecer as suas conexões divinas o homem moderno faz isso até com o corpo humano ele disseca o corpo humano como se fosse um objeto a essência da serpente é o princípio do poder da autonomia da luz da consciência individualizada então quando nós caímos a nossa consciência se fechou em si mesmo e nós nos reconhecemos como indivíduos é o nosso eu empírico o nosso eu experimental que só serve para este mundo é descartável antes da sereis sereis como deuses oba nós vamos ser como deuses a fonte da luz foi transferida de deus para o homem os gregos dizem a mesma coisa no mito de prometeu prometeu roubou o fogo luz dos deuses entregou aos homens a base é a mesma a base mítica é a mesma Adão e Eva tornam-se como deuses olha aí a promessa da serpente é o endeusamento de si mesmo o eu substitui a função exercida por deus e conhece o bem e o mal dualidade gêmeos por isso que gêmeos tende a ser um dos signos mais problemáticos do zodíaco dividido entre o bem e o mal sem saber com lucidez o que é uma coisa e outra imanência sem transcendência é a nossa vida hoje perdemos a transcendência vivemos exclusivamente na ilusão dos nossos sentidos nós só identificamos como real aquilo que os nossos sentidos capturam do exterior a nossa visão ficou muito pobre a nossa percepção ficou muito pobre a percepção da realidade restringiu-se a ilusão dos sentidos orientados para dominar o mundo físico o deserto do real é onde nós vivemos na existência projetada apenas na imanência horizontalmente vivemos de forma pobre e achatada só para sobreviver então gêmeos foi sendo descaracterizado nós perdemos a verticalidade perdemos a conexão com o divino e vivemos e vivemos aqui só na imanência é imanência sem transcendência então é o máximo da degeneração dos signos mercuriais gêmeos e virgem que fazem naturalmente quadraturas portanto eles não se ajudam é o mercúrio corrompido de hoje é o conhecimento transformado em orgulho intelectual em soberba é a hipertrofia do super homem cibernético nós estamos nos transformando em criaturas cibernéticas daqui a pouco até os nossos órgãos serão transplantados e trocados por pilhas baterias e dispositivos eletrônicos as ciências e a filosofia ficam egocentradas perderam a conexão com a unidade entramos na era do evolucionismo principalmente do século 20 com as teorias neoliberais e uma burguesia cada vez mais faminta para consumir coisas um expansionismo e uma desumanização gradual então hoje nós colocamos os filhos num mundo cada vez mais desumano padronização e mecanização das relações você vai basicamente em qualquer lugar hoje para fazer compras perguntar coisas tem uma pessoa com três neurônios do outro lado e te responde eu vou ver o que que o sistema o que que tem o sistema o sistema virou deus tudo é o sistema e quando cai o sistema acabou a existência tem a queda dâmica e a queda do sistema que é muito pior então nós vivemos no império dos sistemas operacionais a burocracia eletrônica esvaziamento da imaginação e da criatividade o ser humano está ficando cada vez mais obsoleto e sendo substituído por máquinas e tem os políticos hipócritas é redundância falar isso falam não nós temos que estamos preocupados com o desemprego uma sociedade capitalista ela precisa do desemprego da fome e da miséria ela precisa ela precisa ter prisão precisa ter violência isso retroalimenta o capital decadência da cultura e do tecido social basta ver a cidade de São Paulo a cada ano que passa com que cara que ela fica prostituição do pensamento e da linguagem uma vulgarização da linguagem então a inteligência individual a gente precisa se dar conta disso é uma célula ínfima minúscula do órgão intelectual divino para o islã isso é óbvio no islã isso é inquestionável que a nossa inteligência é uma mini partícula da inteligência de alá eles não têm dúvida é a base da religião por isso que o islã é a base também da religião islâmica é a total obediência a alá porque a minha inteligência está atrelada a uma inteligência muito maior que a minha perder a conexão com a divina essência resulta em anemia da alma que é como nós vivemos desde a queda perdemos essa conexão então a nossa alma se esvazia quanto pior fica o signo de gêmeos maior a decadência da alma o intelecto vai se mineralizando se endurecendo vivendo somente para pagar contas e sobreviver e a lua então a alma fica pálida a palidez anímica por isso que hoje a depressão o tédio a melancolia são pandemias cada vez mais cada vez mais doenças psíquicas e psiquiátricas vão assolar o ser humano coração e inteligência tem o coração para salvar a inteligência ainda bem nós vimos em Ares que o herói que é o coração deve salvar a donzela que é a inteligência que está prisioneira na torre do castelo que é o orgulho intelectual e olha que lindo astrologicamente falando gêmeos está exatamente entre Ares e leão gêmeos governado por mercúrio Ares governado por Marte mas Sol fica exaltado em Ares e Sol rege leão Ares faz cêstio com gêmeos 60 graus gêmeos faz cêstio com leão 60 graus e leão trígono com Ares 120 graus formam esse triângulo azul então é o Sol o coração que tem que salvar a inteligência pode dar então o coração resgata a inteligência não tem outro caminho a inteligência se ela toma a frente da nossa vida nós nos tornamos pessoas frias e perversas necessariamente maquiavélicas o caminho espiritual deve ser almejado com a mesma intensidade que desejamos o ar respiração gêmeos quando nos sentimos enclausurados ou asfixiados precisamos inalar o amor divino e exalar vibrações espirituais temperadas com a luz da nossa aura nós temos que pegar a luz divina dar o nosso colorido pessoal e devolvê-la ao mundo isso é um ser estético o ser estético é um ser que cria uma luz nova a partir da luz divina o ser estético é o indivíduo que cria uma luz nova inédita a partir da luz divina e é ético também castidade mental agora nós vamos entrar na filosofia Rosa Cruz para terminar a nossa reunião o que que é a castidade mental é quando você se recusa a ter um pensamento que não seja ligado a uma esfera superior espiritual ética se recusa não tem espaço na sua consciência quem é mentalmente casto e puro conserva a conexão essencial com o verbo criador conserva a sacralidade da palavra não joga a palavra fora ideal Rosa Cruz qual é o ideal? é o ideal da rosa branca casto como as flores então o aspirante Rosa Cruz um dos seus objetivos é atingir a castidade a pureza o perfume das flores em particular das rosas por isso que o símbolo Rosa Cruz ele é permeado por rosas vermelhas e branca uma branca muito obrigado pela presença pela participação dos irmãos e desejamos então que as rosas floresçam em vossa cruz muito obrigado a a a a Legenda Adriana Zanotto